A covid-19 continua avançando no Brasil. Uma projeção feita por pesquisadores mostra que já na semana que vem podemos alcançar a marca simbólica de 2 milhões de casos confirmados, um patamar que só os Estados Unidos alcançaram até agora. A projeção indica também que teremos um total de 80 mil mortes oficiais no país. Eu sou Luiz Barrucho, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu vou detalhar como chegamos a essa situação. O primeiro registro do coronavírus no Brasil aconteceu em 26 de fevereiro. Foram necessários 114 dias para chegarmos a 1 milhão de casos. Foi no dia 19 de junho. Agora devemos chegar a 2 milhões de casos entre terça-feira, 14 de julho, e quarta-feira, 15 de julho, segundo uma projeção do Laboratório de Inteligência em Saúde, LIS, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ligado à Universidade de São Paulo. Ou seja, depois de 25 dias de termos ultrapassado 1 milhão de casos, quase 5 vezes mais rápido. Segundo o físico e pesquisador Domingos Alves, responsável pelo laboratório, uma combinação de fatores acelerou a expansão dos casos de coronavírus no último mês. A decisão pela reabertura da economia a partir de início de junho, apesar de o Brasil não ter atingido o pico, é o principal deles, em sua visão. Escutem o que ele diz. O Brasil foi um dos únicos países do mundo a tomar um relaxamento, enquanto o número de casos e o número de óbitos crescia. Veja, mas crescia fora do padrão. A própria quarentena aqui no Brasil foi uma quarentena brasileira, foi uma quarentena meia boca. Segundo Alves, o que balizou essa decisão em vários países europeus foi um tripé. Queda substancial no número de casos, óbitos e internações, seguindo o padrão da Organização Mundial da Saúde, a ONS. Segundo ele, esses três indicadores têm que cair por três semanas consecutivas para só então o país flexibilizar as regras. E não foi isso que aconteceu no Brasil. Além disso, vamos lembrar que, nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro ampliou os vetos à obrigatoriedade do uso de máscaras. O item de proteção deixa de ser obrigatório, por exemplo, em presídios. Bolsonaro já havia vetado pontos do projeto de lei aprovado pelo Congresso no início de junho, entre eles a obrigatoriedade do uso de máscara em igrejas, comércios e escolas. Estabelecimentos também não vão mais precisar instruir frequentadores sobre o uso correto do equipamento de proteção. Estudos indicam que as máscaras podem reduzir o contágio. Outro elemento importante, a taxa de isolamento social no Brasil caiu para baixo de 40%, patamar semelhante ao registrado antes do fim de março, quando vários estados brasileiros decretaram algum tipo de confinamento. Segundo Alves, a curva de aceleração do coronavírus no Brasil permanece positiva, diferentemente da maioria dos países do mundo. Isso não quer dizer que o nosso confinamento deu totalmente errado. Pelo contrário, salvamos muitas vidas. Mas, em sua opinião, ele deveria ter sido mais intenso e por mais tempo. Fato é que a taxa de transmissão da doença, ou R0, um número básico de reprodução, que vocês já devem ter ouvido falar nos nossos vídeos aqui, sempre permaneceu alta no Brasil. O R0 indica para quantas pessoas, em média, cada infectado transmite coronavírus. Quando está acima de 1, a doença está fora de controle e a infecção está se acelerando. Segundo o portal Covid-19 Analytics da PUC-Rio, em nenhum momento, desde o início da pandemia, essa taxa de transmissão esteve abaixo de 1 no Brasil. Quando a taxa cai para menos de 1, a epidemia vai se encaminhando para o fim, como eu já falei. Alves lembra que, diferentemente de outros países do mundo que conseguiram controlar a pandemia de Covid-19, o Brasil não adotou estratégias importantes, como testagem em massa, isolamento dos doentes e rastreamento de seus contatos. Um exemplo é o Vietnã. Com quase 100 milhões de habitantes e renda per capita inferior a um terço da brasileira, o país tem agora apenas 369 casos confirmados de Covid-19 e nenhuma morte. Especialistas também apontam que declarações do presidente Jair Bolsonaro, minimizando os riscos e a importância do isolamento, contribuíram para dar a falsa impressão aos brasileiros de que não havia motivos para se preocupar com a pandemia. Um estudo recente de quatro pesquisadores da Universidade Federal do ABC, da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de São Paulo mostrou que, em praticamente todas as ocasiões em que Bolsonaro minimizou a pandemia, a taxa de isolamento social no Brasil caiu. Eles também observaram que mais pessoas morreram proporcionalmente nos municípios que mais votaram em Bolsonaro em 2018. Alves destaca ainda que os números oficiais estão longe da realidade. Mas por quê? Como o Brasil não faz testagem em massa, não sabemos quantas pessoas de fato pegaram coronavírus. Pode ser que você ou alguém da sua família tenha pegado sem saber. Sabemos que a maioria das pessoas tem sintomas leves e nem sequer percebe que estão com a doença. Ou pegaram e tiveram sintomas leves e não foram testadas. Esse é um dos motivos pelos quais especialistas pessoas dizem que há muita subnotificação. Ou seja, o número de casos seria muito maior do que a gente vê nas estatísticas. Por isso, segundo as estimativas de Alves, quando o Brasil atingir 2 milhões de casos confirmados na semana que vem, terá, na verdade, 12 milhões de casos. Já sobre as mortes, ele calcula que o número oficial represente apenas 60% do total. Nesse caso, quando o país registrar oficialmente 80 mil óbitos na semana que vem, mais de 130 mil pessoas podem já ter morrido de covid-19. Lembrando que, mesmo que a gente não leve a subnotificação em conta, o Brasil já é o segundo país do mundo com mais casos. É o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. É isso. Eu fico por aqui. Continuem nos acompanhando no YouTube e nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A reportagem completa você sabe. Confere lá no bbcbrasil.com. Até a próxima.